olá a gente tudo bem com vocês bem vindos aí no canal mais uma ideia criativa ave de natal feita com latinhas não tem motivo a você dizer que não pode fazer uma ave em aqui ó aqui eu fiz com latinha decorei ela com pinha alguns algumas bolinhas só isso e ficou desse jeito aqui ficou muito bonita para decorar o show de bola sabe esse meu pisca-pisca ele é de uma cor só se você colocar um pisca-pisca colorido ela vai ficar mais bonita ainda então vamos lá para o vídeo passo a passo para vocês verem como fiz essa ave muito fácil materiais muito fácil de se encontrar vamos lá então passo a passo e aí 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 galera eu fiz um peso um suporte que eu peguei o papelão a correr correr com o papel domínio aqui estou usando o cabo de vassoura com o papel domínio para poder fazer aqui o suporte da nossa área de natal e aqui estão todas as latinhas cortadas aqui tem mais ou menos umas 50 latinhas mas menos essa base que tem aqui de latinha cortada já vamos para decorar bom agora eu tô colando as latinhas vou cortar aqui essas pontinhas que só tá sobrando aqui aí vocês vão ver no decorrer do vídeo como ela vai ficando aí legal beleza deixa eu explicar uma coisa para vocês eu deixei o fundo da latinha que é para ela ficar esticada para ela não encolher beleza por isso que eu decidi deixar esticada para ela ficar dessa maneira aqui ó bom agora eu vou usar spray verniz junto com glitter que é para dar um brilho a mais nela bom como eu disse para vocês eu vou usar festão prata e festão verde e branco vou usar algumas bolinhas aqui dois pacotes de bolinha e também pinhas gente aqui está o resultado final do nosso trabalho árvore de natal feita de latinha espero que vocês tenham gostado dessa ideia de reciclar a latinha e fazer essa linda árvore de natal uma idéia diferente simples e barata que qualquer pessoa pode fazer e o resultado é esse aqui ó como ficou bonito aqui eu improvisei aqui uma cadeira com atuar de natal mas você se tiver um lugar melhor uma mesinha de centro por exemplo aí vocês coloca um piscar fisca um piscar fisca colorido ou até desse mesmo que eu coloquei aqui tenho certeza que ela vai chamar bastante atenção gente se você gostou dessa ideia não se esqueça de compartilhar deixar o seu joinha qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários se você ainda não foi inscrito no canal se inscreve no canal ative o sininho de notificações aí para que vocês aí não percam nenhum conteúdo e nenhuma novidades esse nosso canal beleza fique com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí